E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tecno e hoje vou trazer mais vídeo para vocês. E de hoje eu vou falar sobre o recém-lançado Samsung Galaxy Core Advanced, tá? Eu gostaria de falar para vocês sobre este aparelho. Eu já vou lançando algumas informações aí no ar. A Samsung lançou o Samsung Galaxy Core e aqui no Brasil ele foi conhecido como Samsung Galaxy S3 Duals. Eu vou deixar na descrição um unboxing e um vídeo hands-on de impressões com funcionalidades do S3 Duals, que lá fora é conhecido como Galaxy Core, na descrição do vídeo, para caso você queira conhecer. Mas este aparelho não é sobre este aparelho dos vídeos que eu falei aqui, tá? Esse aparelho com certeza vai vir com um nome diferente aqui para o Brasil. Talvez S3 Duals Advanced, não sei. A Samsung tem o Galaxy Core, que é esse que tem os vídeos aí na descrição, conhecido aqui no Brasil como S3 Duals. Tem o Galaxy Core Plus, que não foi lançado aqui no Brasil. E tem o Samsung Galaxy Core Advanced, que não sei se vai vir aqui. Então vamos falar da descrição dele aí para vocês. Ele é um aparelho smartphone, não tem versão 4G. Possui o SIM, aquele SIM não está informando se é o SIM normal, o micro SIM ou o microchip. Daqui a alguns meses eu posso dizer isso para vocês, que o site vai atualizar. É o site de SM Arena. Foi lançado em dezembro, um aparelho com 9.7mm, razoavelmente fino, 145g e ele é bem leve. Possui uma tela TFT capacitiva touchscreen, 16 milhões de cores, com a sua tela de 480x800 pixels, 4.7 polegadas de tela e uma densidade de 199ppi por polegada. É uma densidade razoável. 8GB de memória interna, mas não vão 8GB para o usuário utilizar, da forma que ele quiser. Ou seja, vão aí uns 4, 6GB no máximo para o usuário utilizar. Então, cuidado. Ele tem 1GB de memória RAM, um número bem aceitável, 5 megapixels de câmera, com a resolução de 2.592x1944 pixels, autofocus e flash de LED, que é o geotageamento das fotos e o touchfocus. Ele possui Bluetooth 4.0, Bluetooth padrão, possui aqui sua câmera frontal, é uma câmera VGA, super ruim, mas o suficiente para fazer videochamadas. Possui o Android 4.2 e eu não sei se ele vai ser atualizado, tá bom? Na Samsung tem alguns aparelhos dela que ela nem atualiza, outros ela atualiza, mas se vender muito ela vai atualizar, tá? Possui o impressador dual-core de 1.2 GHz, acelerômetro e proximidade de sensores, possui o rádio FM, o GPS-A-GPS GLONASS, que o GPS russo de alta precisão em qualidade, e uma bateria de 2.000 mAh, tá bom? Essas são as configurações do aparelho, tá bom? Algumas informações deles também estão na descrição. Então é isso aí, galera. Eu queria mostrar o aparelho para vocês. Visite o meu canal, na descrição tem algumas informações sobre mim, tá? Facebook, Twitter, e no meu canal eu tenho vários conteúdos bem mais bacanas do que esses, tá? Então, veja aí na descrição, visite o meu canal, que lá eu tenho muitas coisas bacanas. Nós temos também slot para catar o microSD de até SSD 4GB, e eu não falei isso. Então é isso, pessoal. Eu sou o David Technew, tudo sobre tecnologia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí